Muito bom dia a todos e a todas. Quero saudar a Sra. Embaixadora da Suécia, nossa convidada especial desta edição 2019 do TEC10, os nossos parceiros principais de organização, o nosso reitor, o professor Paulo Jorge Ferreira, o nosso Instituto de Telecomunicações, a nossa Inova Ria, na pessoa dos seus principais responsáveis, o nosso main sponsor, na pessoa do seu máximo responsável, Alexandre Fonseca, todos os outros estimados patrocinadores, participantes neste evento que lhe dão vida, que lhe dão razão de ser, agradecer a todos essa vida partilhada nesta edição 2019 do TEC10, e a presença nesta sessão de abertura. Agradecer também a todos aqueles que, no trabalho anónimo tão importante, constroem cada um dos pormenores desta 5ª edição dos nossos TEC10, importante porque existe, possível porque uma grande equipa a foi construindo desde que encerramos a edição de 2018. Quero deixar nota de que vivemos um momento de transição no país e na Europa e, portanto, naturalmente, este não é um tempo para termos gente que represente o governo do país ou represente a Comissão Europeia. Estamos em transição, vive a democracia provocada pelos atos eleitorais que sempre a marcam de forma importante. Vimos de eleições ao Parlamento Europeu e temos uma Comissão Europeia em instalação e, obviamente, vimos por dias de uma eleição ao Parlamento Nacional, à Assembleia da República e temos também, obviamente, um governo em instalação. Mas, obviamente, quero deixar na sua ausência, quero deixar, obviamente, notas de esperança para a nova Comissão Europeia num equilíbrio muito difícil nascido de um Parlamento Europeu mais espartilhado que está a abandonar, e é tão difícil abandonar a confortável lógica da comodidade, da velha coligação entre o Partido Popular Europeu e o Partido Socialista Europeu e hoje ter que partilhar a governação da União com um terceiro partido que é um não partido, é um conjunto, uma conjugação numa estrutura partidária de organizações nacionais e, a maior parte delas, muito jovens. E, obviamente, há o novo governo do país, há o nosso renovado Primeiro-Ministro António Costa, que tenha sucesso, que consiga um governo mais estável e mais forte do que aquele que tivemos nesta legislatura. O país precisa de um governo mais forte e mais estável. O mundo tem algumas nuvens negras no firmamento. Não é por isso que devemos ter um governo mais forte e mais estável. É porque precisamos dele, seja para resolver os problemas, os que já conhecemos e, especialmente, aqueles que não conhecemos, seja para cuidar de aproveitar as oportunidades de desenvolvimento, de crescimento, de partilha de felicidade com os nossos concidadãos e, para isso, é sempre muito importante o país ter um governo forte. Que, de algumas coisas, faça diferente. Que o novo governo, de uma vez por todas, lance o concurso das licenças 5G. Já chega de espera e de pensar na matéria. Portanto, esperamos que o novo governo faça rápido o que o velho não conseguiu fazer mesmo durante quatro anos. E esperemos também que o silêncio sobre a agregação de dois grandes grupos de comunicação social possa também ser cuidado politicamente, porque assim fez o governo que está de despedida, quando foi contra e assumiu publicamente, antes que a própria Autoridade Nacional, que regulou a concorrência, o dissesse, quando um grupo de telecomunicações tentou comprar um grupo de comunicação social. Agora está em causa algo bem mais grave, bem mais complexo. Predomina o silêncio, seguramente compreensível, pelas ondas de outras peças eletromagnéticas que tiveram referência na antena de 6 de Outubro, mas que, obviamente, nos preocupa a todos, que dois grandes grupos de comunicação social se fundam. Mesmo nós que sabemos tão pouco de concorrência, é para nós particularmente fácil perceber que aí perderemos capacidade concorrencial. Mas a todos, à nossa nova Comissária, Presidente da Comissão, à nossa Comissária Portuguesa, Elisa Ferreira, em quem depositamos muitas e fundadas esperanças também pela importância das pastas que lhe foram atribuídas, e, obviamente, ao nosso Primeiro-Ministro, muita felicidade. Nós cá estaremos para os ajudar no nosso espaço de trabalho e de influência. 5ª edição do Tecdeixo. Alegria de voltarmos a estar juntos, determinação em prosseguirmos este caminho. Sempre um abraço muito especial ao Instituto de Telecomunicações por ter sido o pai da ideia, por ter permitido passar a paternidade à nossa Câmara Municipal de Aveiro, mas por sermos equipa na organização deste evento. A nossa Universidade de Aveiro, em Nova Ria, e os clusters que se juntaram a nós o ano passado e que tivemos nos clusters do Habitat, nosso parceiro de sempre, notícia.pt, nosso parceiro de sempre, e na Fórum Oceano e na Mobinov, que foram os parceiros que entraram para o ano e que quiseram manter essa participação no Tecdeixo com os nossos clusters nacionais, com um abraço muito especial para o cluster do mar, gerido pela Fórum Oceano, que este ano e no próximo mês de novembro comemora os seus 10 anos de vida. Uma saudação especial à Sra. Embaixadora da Suécia, que, embora não falando inglês, está a aprender português, e eu quero, obviamente, contribuir imenso para que ela aprenda português, para que, proximamente, também possa falar a língua de Camões, com o acordo que eu não vou sequer tentar aprender sueco, porque, de facto, a idade já não permite aceder a línguas de fonética mais complexa para um latino. E a nota de diferença desta edição do Tecdeixo tínhamos este ano somar-lhe dois eventos, um que se realiza pelo terceiro ano, que é o Criatec, que é um evento de natureza cultural que procura induzir a criatividade cultural, usando a tecnologia como matéria-prima, nesta nota que estamos de investimento nesse crescimento da criação cultural, e o novo evento Prisma Artlight Tech, que é um festival de luz, como costumamos referenciar numa frase mais perceptível, e que vamos viver na sexta e no sábado desta semana, e quisemos juntar, nesta semana de tecnologia e de cultura, estes três eventos, Tecdeixo, Criatec, e Prisma Artlight Tech, também dando consistência a um novo evento que se realizará nesta semana, por força da razão final que referenciarei no final destas minhas palavras. Uma palavra, obviamente, muito especial para a Altice, que é muito mais do que o nosso main sponsor, com a sua peça, que para nós, haverenses, é sempre a peça principal da Altice, que é a Altice Labs, marca também uma parceria muito forte, muito importante para nós, na nossa aposta em sermos a primeira cidade portuguesa 5G, uma das primeiras cidades do seu da Europa 5G, estamos a trabalhar empenhadamente, mas, obviamente, como em tudo na vida, é preciso quem lidera as operações, e a Altice e a Altice Labs são aqui parceiros de relevância capital nesse processo, e nós, obviamente, temos um pergadinho muito grande de os ter cá, sermos membros da mesma família, e eles serem uma referência neste nosso ecossistema, sabendo, obviamente, que há, nessa nota de origem, o melhor dos filhos da agora Altice, chama-se Universidade de Aveiro, porque somos uma universidade que nasceu de um centro de estudos e telecomunicações de uma empresa que, na altura, à data, era pública e se chamava Portugal Telecom. Este é também um tempo de darmos, de estarmos contas. Há um ano, o tema principal desta minha intervenção foi, tínhamos, a notícia que tinha sido aprovada e foi formalmente aprovada no dia anterior ao início dos Tech Days, o nosso projeto Aveiro Steam City, financiado pela iniciativa comunitária, pelo programa comunitário Urban Innovative Action. Pois, o Tech Days é também motivo de prestarmos contas, de darmos nota como vamos, como estamos a executar esse programa, com uma nota muito positiva, com a tristeza de continuarmos sozinhos como cidade portuguesa no mundo, UIA, embora recentemente na quarta call a nossa sempre querida capital, Lisboa, teve um projeto aprovado, todos os outros infelizmente foram chumbados, embora o projeto Lisboa realmente tem uma ambiência de objetivos particularmente diferente da nossa e portanto continuamos a trabalhar e ajudámos várias a fazer as suas candidaturas para que se juntem outras cidades portuguesas a este grupo onde continuamos sozinhos muito empenhados em executar bem e portanto nas referências que quero deixar apenas de chamada de atenção que nesta edição dos Tech Days em vários momentos de exposição de conferência vamos falar vamos querer partilhar vamos promover iniciativas que estão integradas na execução do Aveiro Steam City desde logo o Aveiro Bootcamp que é um espaço de formação especialmente dirigido para pessoas desempregadas ou pessoas que querem mudar de emprego ganhando competências nas áreas das tecnologias são três ações que vamos realizar e que estamos a arrancar para elas no quadro desta componente importante da formação no Aveiro Steam City as residências artísticas Criatec e aqui uma das notas das várias notas em que se misturam os eventos também dentro do Aveiro Steam City nesta nota de estimularmos os programadores aqueles que são da informática das tecnologias das comunicações a trabalharem com os programadores os produtores culturais nesta mistura que queremos cada vez mais íntima e essas residências artísticas Criatec têm esse objetivo concreto de fazer a mistura destas competências para crescermos na criação artística de base tecnológica deixem-me passar esta referência seguramente pouco correta pouco ortodoxa mas no quadro de desenvolvimento da nossa candidatura a Capital Europeia da Cultura 2027 onde essa componente marca bem a nota distintiva da nossa candidatura nós que em meados deste ano em São Jacinto quisemos fazer o lançamento formal e público deste processo que tem obviamente muitos contribuintes e a nossa própria operação de execução do Averso Steam City é um desses contribuintes os desafios 5G o 5G com a lidança da nossa Altice Lab tem aqui demonstração de vários episódios sempre lembrando o nosso episódio tão interessante do simuláculo que realizámos no próprio campus da Altice Lab há três semanas e obviamente dar nota de como é que vai o desenvolvimento das operações como é que está a nossa antena como é que está a perspectiva da sua replicação pela nossa cidade como é que está essa operação e os desafios a palavra é exatamente essa porque a comunidade é desafiada a vir apresentar projetos a vir integrar outras ideias no quadro do desenvolvimento desta tecnologia e os Teclabs lançamos também no Sec10 os Teclabs o envolvimento capital da nossa comunidade escolar a nossa comunidade educativa vamos iniciar neste mês de outubro a nossa colocação física dos laboratórios Teclabs em todas as escolas de primeiro ciclo do nosso município e essa é uma componente muito importante desta operação no quadro da aposta em desenvolvermos as competências na nossa comunidade educativa começando obviamente pelos ciclos base e o primeiro ciclo obviamente tem essa componente num trabalho obviamente em que o envolvimento absolutamente inestimável da nossa Universidade de Aveiro é fundamental e capital para essa operação que obviamente tem episódios de importância e capital no quadro do ensino superior mas obviamente tem que ser trabalhada nos ciclos mais básicos aliás ainda num dos últimos dias de outubro São Moura me atrasou a 28 estaremos juntos Câmara Municipal de Aveiro e Unistado de Aveiro a apresentar um novo projeto neste quadro da promoção da ciência da sensibilização da nossa malta mais nova dos nossos professores para a formação para a ciência a indução da vontade de ser empreendedor num projeto que já estando em execução queremos só fazer a sua apresentação pública lá para o final deste mês de outubro repito se não é até o seu dia 28 é pois desta forma contribuinte líquida para a estratégia municipal de cidade inteligente de município inteligente que nós neste agrupamento de entidades vamos desenvolvendo o nosso trabalho fazendo com que nas operações a estratégia se vá desenvolvendo numa lógica em que nós queremos manter cultivar intensificar esta capacidade inovadora que o nosso território tem com esta mistura dos agentes públicos e privados que são fundamentais para que essa operação cresça aquilo que queremos ser cada vez mais um centro de atividade económica em que o setor privado é o motor que gera emprego que cria riqueza e que queremos que assim continue a ser com mais pujança e com esta escala onde já estamos que é a escala nacional e a escala internacional pelo mérito das nossas empresas queremos muito conseguir cada vez mais a transposição da investigação ao seu mais elevado nível para a realidade sempre com uma chamada de atenção para os nossos técnicos especialistas por exemplo na tecnologia 5G que é preciso descodificar aquilo que são as informações sobre o 5G para que as pessoas a percebam de forma simples e quando nós estamos numa conversa de especialistas em 5G ela é basicamente não inteligível para um não especialista e depois surgem uns rapazes a fazerem uns panfletos que põem uns pardais de patas para o ar que dizem assim umas coisas absurdas de que aquilo mata os passarinhos faz mal às pessoas porque obviamente a relação da distância entre os especialistas com o seu discurso não atingível para quem não é especialista com a demagogia praticada hoje de borra e sem qualquer sancionamento no espaço mediático ou regulatório infelizmente a ANACOM não regula a demagogia tecnológica embora eu ache que é sua obrigação regulá-la mas é absolutamente omissa nessa componente e é um desafio que deixamos à ANACOM que é regular a demagogia tecnológica e por isso fica sempre nesta nota o desafio aos nossos especialistas para cuidarem quando estão a falar para públicos não especialistas de uma linguagem inteligível trocarem aquelas palavras dificílimas que nós não percebemos com palavras simples que possam dar nota aos não especialistas que é um passo tecnológico positivo e não uma coisa que faz mal às pessoas e obviamente a ignorância quando é explorada facilmente o medo ocupa o espaço de preocupação dos cidadãos numa aposta muito forte queremos a tecnologia queremos a inovação queremos a transformação digital com uma onda democrática e inclusiva que ela possa ser acessível a todos que ela possa incluir todos sejam de que condição forem económica social cultural etc esta é uma preocupação muito grande que nós temos e que queremos cultivar e obviamente esta cultura de colaboração entre todos vai seguramente propiciar que vamos conseguindo crescer nesse caminho nota final para o protocolo que hoje vamos aqui assinar agradecer às nossas entidades parceiras que convidámos e todas aceitaram com exceção de uma que ainda está a pensar por força do seu processo interno de decisão mas que seguramente também teremos o seu sim é um passo mais neste Aveiro Tech City que apresentamos hoje o Aveiro Tech City é uma realidade que parte de um ecossistema que existe que é vivo que é forte que é ativo que tem histórico mas que obviamente quer ter futuro e por isso quisemos desafiar estas entidades para estarem mais connosco para termos novos objetivos para prosseguirmos este caminho em que estamos todos envolvidos e portanto quero agradecer à nossa Unistada Aveiro à Altice Labs ao Instituto de Telecomunicações à Inova Ria à Bosch Termotecnologia à Nokia à Navigator Company à Oli e à Veolia o facto de nos terem dado um pronto sim e de hoje assinarem connosco mais este compromisso que nos compromete a crescermos juntos nesta dimensão tão importante agora referenciada pela assinatura Aveiro Tech City e é com a Aveiro Tech City que vos vou deixar a nova assinatura que decidimos lançar foi uma grande discussão entre todos nós durante quase dois anos desde o banal Smart City até tantas outras coisas foi um exercício muito envolvente muito excitante para fixarmos a nossa nova assinatura que nos acompanhará em matérias de comunicação de referenciação de projetos de um novo site para que a marca de Aveiro se agregue de forma mais competente a essa sua componente de vida que a torna diferente também somos continuamos a ser Aveiro cidade dos canais município que é terra com horizonte mas passamos a ser Aveiro Tech City neste quadro de aposta muito clara muito diferenciadora naquilo que somos como universidade como empresas como entidades públicas que apostam no uso das tecnologias para serem mais competentes mais capazes mais atrativas e geradoras de estruturas mais eficientes mais produtivas e de cidadãos mais felizes num território mais qualificado que é aquilo que queremos continuar a fazer quero agradecer a toda a equipa da Câmara Municipal de Aveiro que desenvolveu todo este trabalho referenciando no nosso vereador João Machado que coordena a operação no nosso chefe de visão André Sester Costa os dois o eixo indutor de toda esta operação agradecer todos os colegas que integram a equipa um abraço sempre muito especial à nossa equipa da Aveiro Expo coordenada pelo meu assessor José Miguel Rocha todo o seu empenho profissionalismo para receber nesta nossa casa este nosso evento agradecer-lhes a todos a dedicação excepcional o empenho profissionalismo é um gosto liderar uma equipa integrada por gente desta competência que o Avertec City que agora vamos apresentar num pequeno vídeo seja um compromisso mais forte entre nós seja um pretexto mais intenso de nos encontrarmos mais vezes de estarmos mais juntos de termos capacidade no dia a dia de juntarmos competências ambições capacidade de resolver problemas seguramente para prosseguirmos o caminho que vimos estrelhando que tem qualidade que tem excelência que tem diferença mas queremos ter mais qualidade mais excelência e mais diferente agora que passamos a ser Aveiro Tec City um abraço a todos muito obrigado vivemos juntos este Tec 10 2019 preparamos a semana tecnológica que passará a ter esta assinatura a Aveiro Tec City na segunda semana de outubro de 2020 e obviamente estamos ao dispor de todos para seguirmos juntos a cada dia fazendo mais e fazendo melhor pela nossa terra pelo nosso Portugal a nossa Europa e o nosso estimado planeta muito obrigado aplausos 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 Aplausos